Depois que a nós nos perdemos Amor, amor, nossos beijos Afasta-nos do ano Você, você é teu nome És quem ressurge, quem some Do outro lado do oceano Eu caio nesta América, África Vivo entre miséria e mágica Não sei dizer o que é valho Tu queres fazer, não me chamas Tambor, tambor sobre as camas Langor, rabais chamo galho O orvalho vai cair Não podes negar que é lindo Requer de nós Criar novo mundo louco É muito e tanto corpo Que aprende a ser profundo Tu és você Sou você Eu e tu, você e ela Marino, eu e tu, você e eu Amade, abruçando em uma Atabaque, bai, marico Perícia, ciganga, zumbá Marino, eu e tu, você e eu Amade, abruçando em uma Atabaque, carona, eu e tu, sim Atabaque, fai, marino Pei, sexe, ciganga, zumbá A CIDADE NO BRASIL